Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Esporte Interativo na Band. Esse aqui vem o gravado nesse momento, entrando no campo, escalado pelo técnico com a camisa de número 9, completando aí a formação ofensiva. Vamos conferir a escalação número 1, o gol que hoje é uma posição muito contestada pela torcida. É o futebol agora, mas é o original! Lá na frente, tira minha raça, não é magia ou água perda? Sei meu senhor, só sei que ela não tenta, eu já vou te voltar. Bem, amigos do YouTube, voltamos em definitivo para mais esse grande jogo, hoje, Egito e Uruguai. Ai, quase esqueci o nome, hein? Mais uma vez trazendo pelo Bombapet 2018. Caso você se interesse pelo jogo, vai estar o link aí na descrição. Esse daqui é pro Play 2, mas também roda em emulador. Ô louco, falta? Eu ia jogar com um lugar... Ah, com... Nossa, tô falando tudo errado. É que eu já gravei esse vídeo aqui. Gravei um vídeo aqui, mas só que... Estranhamente... É, deu problema no áudio daí, tô tendo que regravar. Aí... Tendo que regravar de novo essa bodega. Mas tá bom. Pelo menos o jogo aqui é legal, então... Dá pra regravar. É... Caso eu se interesse pro jogo, vai estar o link aí na descrição, ele roda de boa. Eu acho que é isso que eu tava falando. Não sei. Então, eu ia jogar acho que com... Com o Uruguai, mas como que tem o Salah aqui, eu vou jogar com... Com o Egito, né? Apesar que eu acho que... O Egito teria... Estaria melhor se não fosse eu jogando. Pelo amor, hein? Como eu tô ruim aqui. Não fiz ainda nenhum gol. Tomei. Perdi jogando com a Rússia. Caramba, é saldito. A esperança continua. É... Ainda não tem muito o que acrescentar sobre o... Os jogos... As seleções em si, porque... Ainda é o primeiro jogo e... Outra... Fora o... Aliás, acho que nem o time... Dificilmente a gente acompanha a seleção dos outros, né? Em outros países. Ultimamente não estamos nem acompanhando a seleção brasileira. Agora vai acompanhar outras, né? Então... Eu não sei o que dizer. É esperar os próximos jogos. Os próximos jogos terem melhores... Melhores argumentos. Ou melhor argumento. Eu ainda tô até errando, né? Tô gravando a noite, então. Sabe como que é, né? Nessas horas a gente fica meio atrapalhado. E... Vai funcionar. Vai jogar lá dentro. Podição é boa! Aris Koubar, que derrima do longe! Do Salah. O que tem aqui pra... Pra falar pra ele. Não falar dele. É que ele... Ainda sendo... Pelo menos eu procurei aqui saber um pouco antes. Ele ainda não tá confirmado. Ainda tá como... Uma surpresa. Um mistério. Se ele vai jogar ou não. Ele... Eles tão guardando. Eu acho que vai jogar sim. Talvez... Talvez... Ainda bem, né? Porque... Pela... Pela entrada que o Sérgio Ramos fez nele. Talvez... Pudesse até não tá jogando a copa. Tô fazendo de tudo pra ele poder recuperar e voltar, né? É... Voltar bem. Pelo jeito tão conseguindo ou conseguiram, né? Bom... Amanhã a gente vai saber. Mas o... A entrada do Sérgio Ramos. E... Falam que não foi só no Salah, né? Que ele... Que... Que ele entrou assim meio que... Se dá pra falar que foi maldoso ou coisa assim. É... Ele também fez no... No goleiro. Acho que ele teve uma dividida com o goleiro. Nessa o goleiro bateu a cabeça. Aí... Eu vi acho que... Não sei se foi na Band ou na Globo. Aí falaram que... Por ele ter batido a cabeça... Um droga. Por ele ter batido a cabeça ele perdeu a noção espacial. Aí nisso fez ele perder o... Sentido de espaço. Aí meio que explicaria os... Dois erros dele. Uma da saída de bola. Quando ele vai... Recomeçar o jogo. E outra quando... Chutam ele... Ele erra. Acho que ele erra o... A mão. Ele não chega. Não lembro. Mas aí isso explicaria. O goleiro em si é bom. Porém teve dois erros cruciais. Aí até levantou agora a hipótese. Ou até... As especulações. Que o... O Liverpool vai atrás de outro goleiro. E o outro goleiro seria o... O Alisson. Porque... Foram erros que... Que não daria para aceitar. Só que eu vi o valor. É que eu não acompanho né. O futebol italiano. Eu acompanhava o futebol italiano na época que passava na Band. Assim sabe. Muito tempo atrás. Quando o Kaká era o... O top. Da vez. Da Milan. Aí eu acompanhava. Mas hoje em dia... Não acompanho não. Então eu não sei como ele está. Falam que ele está jogando muito né. Bora. Abra. Falam que ele está jogando muito. Ele ficou acho que sei lá. Dez partidas sem tomar gol. Pela Roma. Mas será que ele vale isso? Eu vi que parece que o... O Liverpool estava disposto a pagar duzentos milhões. Aí viu. Já hoje que o Real estava... Que um jornal tinha falado que o Real ia pagar trezentos milhões para ele. Porra. Fazendo um milhão de dinheiro para caramba. E o Inter vendeu o que? Ele por dez milhões. Tá. Toma a banha. Acho que em Real dá o que um. Acho que não dá nem vinte milhões de reais que ele vendeu. Em quatro anos o cara está valendo trezentos. Toma a banha. É igual também o... O Santos com o Neymar. O Santos com o Neymar. O Santos com o Neymar vendeu ele por... Dizem que é por cem milhões. Mas levantaram as contas. Parece que o Santos pagou para vender o Neymar. Um... Foi uma transferência um pouco estranha. Por assim dizer. Quem foi o melhor, né? Não teve o melhor. Foi um puta jogo feio. Foi o goleiro deles. Musleira. Mas olha que tem o Godinho. Tem o Cavano e o Soares. A gente só tem o Salak. Que eu conheço, né? Bom, vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau.